Desde o ciclo do advento, desde o início do advento, até ao final do mês de janeiro, conhecidas como as janeiras. Nós em Almeida temos uma tradição maior, não das janeiras, mas com algumas peças do advento e outras do cantar ao nino. O cantar ao nino que não era feito na igreja, mas era a saída das missas mais importantes do ciclo natalício, ou seja, que seria a Missa do Galo, a Missa de São Silvestre ou a Missa do Ano de Combo e a Missa da Epifania, a Missa dos Reis. E cantava-se fora da igreja, cantava-se aqui à frente desta igreja. Ainda me recordo de se ter o madeiro aceso aí à frente e de se cantar aqui à frente da igreja. E ainda recordo alguns cânticos e que sei que todos vós que sejam ameirantes também os sabem cantar, que é o caso do Galo ao Combo, que está ainda na memória presente de todas as pessoas, assim como outros cânticos que marcam este tempo de cantar ao nino. Esta recolha, feita pelos grupos presentes, pelo grupo, pela gente de Salmarim, pelo grupo de folclórico e etnográfico de Alvarelos, ainda pelos pastores de São Romão e pelo reino folclórico e etnográfico de Santiago de Bogado, cada qual da sua região, mas todos eles têm uma única essência, que é a celebração do nascimento de Cristo. Para nós, como portugueses, onde a religião principal é o cristianismo, celebramos sem dúvida o nascimento de Cristo, o Salvador, o Redentor. E ao celebrar o nascimento de Cristo, eram agentes de Alvarim que cantavam e louvavam, na sua forma simples e humilde, fora da Igreja. Por isso, nos apresentamos com a melhor roupa que nós temos, com o nosso fato melhor, que era o fato que era vestido muitas vezes só para estes grandes dias, que era o fato de ir à missa, de ver a Deus, o fato de melhor do que o domingo, para as festas. E é essa a nossa representação. Nós vamos dar início com uma antífona que foi recolhida aqui nesta zona, que primeiro ninguém se lembrava, mas depois, quando se começou a trabalhar nela, já muitas vezes, já muitas pessoas se lembravam dela, e ela tem uma particularidade muito grande. É que a origem desta antífona, uma antífona é uma introdução, a origem desta antífona é do canto gregoriano. Está marcado perfeitamente com os pontos, que é uma nota de tetragrama do canto gregoriano, e com as flechas do canto gregoriano. E é um apelo para que possamos abrir o coração para esta noite. Vamos dar início com a gente de Estadarim, com esta antífona, e depois vim-nos entrando pela Igreja já numa atitude, por favor. Aplausos 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 Vai fazer o meu nosso filho, O meu Deus me vai destruir. Quando a noite se liga, O meu Deus me vai destruir. É que a noite se liga, O meu Deus me vai destruir. O meu Deus me vai destruir. O meu Deus me vai destruir. Quando a noite se liga, O meu Deus me vai destruir. Quando a noite se liga, O meu Deus me vai destruir. Quando a noite se liga, O meu Deus me vai destruir. Quando a noite se liga, O meu Deus me vai destruir. Quando a noite se liga, Quando a noite se liga, Quando a noite se liga, Amém. 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 O Natal das crianças é completamente diferente do que era vivido há setenta anos atrás. Aliás, nós sabemos que hoje o Natal é um atrativo para as crianças. A luz, a cor, faz-nos inebriar numa mensagem de trepada do Natal. Antigamente as crianças sabiam que quem oferecia aos presentes era o menino de Jesus. Se elas portassem bem, tinham uma laranja. Ou poderiam ter, quanto mais, algo repressado. Mas algo que era pouco. Mas esse pouco era valorizado de tal modo que seria o dia da grande alegria o receberem alguma coisa que o menino de Jesus gostava. Hoje vivemos um conceito completamente diferente. Já não temos o menino de Jesus a dar. Temos o neto inventado pela Coca-Cola. Já não temos a luz da vela que nos reporta para um campo meditativo e de grande reflexão deste mistério da encarnação. Mas temos luzes às cores que não nos deixam parar a nossa própria cabeça. Cada um tem o direito de escolher o Natal que quer viver. Mas talvez nestas crianças era o Natal mais puro, mais real e mais ligado ao essencial de concreto, que é o nascimento de Cristo. Para o nosso pequenino, tem a chave de um anjinho. Queira Deus, queira Daria. Foi o filho da Virgem Maria. Já os galos cantam, já os anzinhos saudantam, já os deus subiu à cruz. Para sempre, amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pastorinos do deserto Vim de todos a voar Adorar o Deus peranino Ao coro da sua mãe Pastorinos do deserto Vim de todos a voar Foi na noite de Natal Noite de tanta alegria Caminhava São José Mar da Virgem Maria Foi na noite de Natal Noite de tanta alegria A CIDADE NO BRASIL Os pastorinhos anunciam o nascimento de Cristo E começam, então, os cânticos com a narrativa do Natal O Natal éramos passado De pais para filhos Nas histórias contadas por o nascimento deste menino Mais maciadas dali Mais fantasiadas do outro lado Com mais brilho Ou com mais alegria Que nem sempre era real Mas escondiam-se as tristezas Era relembrar-lhe o nascimento de Cristo Contava-se a sua história Tentava-se encontrar Uma explicação Para o inexplicável Apenas sabíamos Da vida do Messias E esta vida do Messias Faz com que a narrativa do Natal Se torne agradável A todos nós Não nos lembramos Se aquele que nasceu numa gruta rolai Se tinha ferido Se tinha fome Se as condições para a qual nasceu Eram as melhores E isso esquecemos Mas lembramos Aquilo que é o essencial Este menino nasce E nasce para cada um de nós E cada um de nós Faz com que ele possa Ser o reflexo da nossa vida Junto da sociedade Uma mãe de filha embana Acaba sempre a chorar Por não saber o destino Que Deus tem para lhe dar Baixa embora o papão Arriba do vento e aço Deixa dormir-me Jesus Um bocadinho de sucessão Não é que eu é noite segreda Em que o mínimo nasceu Nossa Senhora é quem soube Da caminhada que Deus Nossa Senhora é pensada Da caminhada que Deus Só o arrem-se Só o arrem-se Só o arrem-se No arrem-se No arrem-se No arrem-se São José Do mundo tem Neste Nesta arrem-se Que eu me vi Sai o arrem-se Sai o peixe o arrem-se Ai que te chutou a floria Sai o peixe o arrem-se Sai o peixe o arrem-se Ai que te chutou a floria Amém. 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 Marca bem este nascimento floreado pelo homem. Toca-se à missa. Meu Deus salvador, hosta consagrada, corpo do Senhor. Menino Jesus, seja-me escrivão. O meu coração assinta, nós puxos que lá estamos. Amém. 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 Na oitava de Natal, que era o tempo que prefazia entre o Natal até ao Ano Bom, para aqueles que podiam, era feito a observância, não se trabalhava, e dedicava-se para a reflexão e para estar mais em família, no conceito de família existente. São vários outros relatos. de fazendeiros almeirantes que durante esta semana não trabalhavam e que davam valor às atividades domésticas e à dimensão da família. Por isso, a 8ª de Natal era vivida com intensidade no seio dos almeirantes. E era um momento em que se confrontarizaram. Neste tempo, até ao ano bom, eram cantadas também algumas destas músicas que já ouvimos, quer à lareira, quer junto à fogueira, à saída da Igreja. E este cático, que foi recolhido a partir do cancioneiro de Bandejo e que depois ocorre-nos na voz, é conhecido como os Reis. Não tem a ver com o Dia de Reis, nem a ver com os Reis Magos, mas sim tem a ver com outra narrativa completamente diferente das narrativas de Natal. Basta que a sua introdução diz, ó da casa ao novo gente, escutai e ouvireis, que das partes do Oriente são chegados os três Reis. Não é mais do que uma narrativa e não um dos Reis ou uma Janeira. É mais uma narrativa que encerra este mistério de Deus feito menino no meio dos homens. Lá vai-lhe a pombinha abaixo, se encoifa-me e chapéu, rezar a minha sacra, a um cantinho do céu. Quem me dera se está no céu, nem que fosse a um cantinho. Aos pés de Nossa Senhora, que embanava o menino, que embanava São José, deixe-nos-nos cá abaixo, glória a Pai, dominé. Amém. 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 Aquela música que comove qualquer almirante quando a escuta, quando a canta, porque sabe que há esta presença mariana nas suas vidas. E é aqui que nós nos queremos despedir. Antes de mais, porque como hoje na sessão de boas-vindas dos grupos, a coordenadora do Conselho Técnico da Federação de Foculó Português dizia hoje, para nós, é dia de casamento. Já vão perceber o porquê. Houve pessoas que nem entenderam o porquê, porque nem sabem o que é isso. Sempre passaram sócio-efetivo. É só uma mudança no papel, mas para nós é algo bem mais. É algo que o nosso trabalho tem vindo a ser feito, tem sido o trabalho em prol da cultura almirante, em prol da tradição e em prol da salvaguarda e da preservação desta identidade de almirante. Mas queremos, antes de sairmos com todo o grupo, poder desejar um bom Natal. Mas um bom Natal na sua essência. Um bom Natal nesta medida em que sabemos que é um tempo privilegiado para o nosso coração, para sentirmos esta paz, para sentirmos que este Deus feito de meninos veio ao encontro do homem porque nos ama. E quando nós entendermos esta dimensão do amor, sentimos que somos amados. E quem não é aquele que gosta de ser amado. Por isso a nossa missão nesta terra é podermos amar, é podermos resumir todas as páginas do Evangelho numa só frase. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Temos o exemplo. Agora nos nossos corações podemos nós amar para tornar o Natal mais feliz daqueles que estão ao nosso lado, que pertencem à nossa família, mas também daqueles que não têm rosto e do qual nós temos a obrigação também de nos poder amar. Desejo-vos, em nome da gente da Amarim, a todos vós, este santo Natal e que seja santo na sua essência. Que seja santo na imensidão da santidade que é Deus feito de menino que veio ao encontro do homem. Oração a São Silvestre, entregue-me a São Silvestre e às três camisinhas que eu veste e às três camisinhas de Natal, que nenhum homem, nenhuma mulher, não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da gente da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da gente da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Amai-vos, em nome da Amarim, a todos vós, este santo Natal, que não possam fazer mal. Aplausos A alguns vice-presidentes, também com o coordenador do Conselho Técnico de Militeiros, assim como com o Sr. Presidente da Câmara de Almeida e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Almeida, que são entidades que nos têm apoiado sempre ao longo do tempo e têm estado connosco desde o género deste grupo. Vou então deixar uma palavra ao Presidente Doutor Daniel de Feito. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almeida e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Almeida e os Srs. Colegas Diretores da Faculdade Portuguesa, que são presentes, Sra. Coordenadora do CTR e mais Conselheiros Técnicos, que são presentes, do Conselho Técnico do Rio Batesco, caros amigos e amigas de outros grupos aqui convidados, presentes, Comunicação Social, uma pessoa do Sr. Diretor do Jornal Folclórico e também do Sr. Diretor da Rádio de Freguesia de Almeida e do Jornal Folclórico. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almeida e do Jornal Folclórico. muito brindar a nós todos com este verão tão especial, tão especial devido ao momento que nós estamos a viver, a esta quadra vestida e que tanto diz ao nosso povo e à nossa tradição. Aquilo que é a nossa essência enquanto portugueses. Esta quadra vestida era muito vivida pelas nossas gentes, era muito sentida pelas pessoas de antigamente e o padre Ricardo Mónica teve, de facto, essa preocupação de nos dizer de fazer o seu enquadramento da vivência que nós estamos.